...presença aqui hoje, neste local, e este local foi marcado propositadamente para também que seja possível perceber aquilo que são as ligações entre o município de Passos Ferreira e o município de Santo Tirso. Estas são, é um exemplo de uma das vias que temos de ligação entre estes dois municípios e que é para nós, para o PSD de Passos Ferreira e também para o PSD de Santo Tirso, uma preocupação. Bem, sabemos hoje que os fatores de mobilidade são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento dos territórios e para a qualidade de vida das pessoas e, nesse sentido, e no âmbito também daquilo que são os novos quadros comunitários que estão em lançamento 2030, a importância que tem o desenvolvimento de uma melhor ligação entre estes dois municípios. São muitos os fatores que preocupam o PSD, nomeadamente aquilo que é as respostas a nível empresarial e as respostas económicas que estes conselhos necessitam. O Conselho de Santo Tirso e de Passos Ferreira são dois conselhos também com uma forte presença naquilo que é o setor do têxtil e, nesse sentido, a aproximação destes dois territórios terá inúmeras vantagens. Acreditamos que poderá haver aqui a construção de um cluster do têxtil mais forte com a ligação de Passos Ferreira a Santo Tirso. Por outro lado, também, sabemos aquilo que pode aportar para a qualidade de vida das pessoas, para aquilo que é o melhoramento e o aumento do rendimento da população. Estamos a falar, e hoje estamos aqui, precisamente, escolhemos o sítio mais central, porque entendemos que este poderá ser um dos locais privilegiados para efetuar esta ligação à Nacional nº 105, que, por sua vez, liga à variante que liga à A3, e também pela proximidade que estamos da variante a oeste que atravessa parte do Conselho, na parte oeste de Passos Ferreira. É importante também referir que, quer as freguesias mais a norte e a oeste de Passos Ferreira, quer também, no caso, oeste de Santo Tirso, são freguesias que, neste momento, também estão mais deslocadas daquilo que é os centros urbanos das nossas cidades. Estamos a falar da população de Passos Ferreira, 56 mil habitantes, mais 68 mil habitantes de Santo Tirso, que estão, neste momento, a ser prejudicados por aquilo que são ligações viárias que não respondem às necessidades dos dias de hoje. E esta via pode também permitir um melhoramento daquilo que é, e que todos defendemos, que é a coesão territorial e social, que, nos últimos anos, não tem sido preocupação das governações socialistas de ambos os conselhos e que nós dois queremos trazer para a discussão e também dizer que, em 2025, será uma das nossas prioridades, será um dos nossos fatores de desenvolvimento para os nossos territórios. Acreditamos neste projeto, entendemos que é um projeto fundamental para o desenvolvimento de ambos os municípios e, acima de tudo, que poderá, e esse é o nosso foco, e é o foco daquilo que serão as nossas propostas, de uma melhor qualidade de vida para as pessoas, porque, para além também dos fatores económicos, são dois conselhos que também têm uma ligação cultural e até familiar, porque, fruto da sua proximidade e da ligação que nos junho também já há muitos anos, é fundamental que ela seja valorizada. Por isso, estamos aqui hoje. Esta é uma proposta conjunta do PSD de Passos Ferreira e de Santo Tirso e que acreditamos que, em 2025, estaremos prontos para levar a cabo. E eu agora passaria a palavra também ao meu colega, ao Ricardo Pereira, da Comissão Política de Santo Tirso.